Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu O amor nasceu E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais vou errar Comerrei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Comerrei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez E dessa vez Vou acertar Bem no coração Bem no coração E nunca mais vou errar Comerrei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Comerrei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Vou errar Comerrei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Comerrei com você Quero prazer te amar E nunca mais vou errar E nunca mais vou errar Comerrei com você